Bom dia pessoal, olha aqui a construção de uma ponta aqui Empresa 2A, a cacimba aqui já está quase seca Para o lado de Iaçu, Mossoró, para o lado de lá, está atrás de chover E para aqui, para o lado de Natal, como está a diferença Mas se Deus quiser, vai chover Compartilha aí, a nossos amigos aí, um abraço Que Deus abençoe a todos, já tem 500 e pouco no canal, acho que é 504 No canal, peça aí mais um aí, para compartilhar Para fazer mil inscritos aí no canal, se Deus quiser Cada um conseguindo aí, um para compartilhar aí, para se inscrever aí Faz mil aí no canal aí, agradeço a todos, que Deus abençoe Com saúde e felicidade E muitos anos de vida Show papai Obrigado Obrigado Obrigado